Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... Essa cultura que faz improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Não quero ver, eu quero ver Sank Não quero ver, eu quero ver Sank O que vai escorrer é quebrada Sank Simado Eem caralho, essa porra é o caldeirão Okay 3, 2, 1, don't go Mas má ravena que vem tenta queimar Mas sabe que eu não me engano Vou fazer insulta aqui, sabe que eu plano Minha fan é o que você vai virar Sabe que eu estou te xafando Serra bem a pauta da terra Fala abaixo que eu tô te multando Mas eu tô multando, tô matando Tô mitando, comitando Na sua cara, tá por favor E cada que eu faço a batida Sabe que o beat já toca Miga, eu faço isso daqui Sabe que eu não me intrigo Faço isso tipo um kill, double kill Sabe que eu não desespero, mas foi sim Tá bom que hoje é meu terceiro Dois a zero da noite Falou que eu vou virar sua fã Eu já era faz tempo Mas a forma como você é igual sempre Com mudou o pensamento Por isso que eu chego minha vida fazendo O freestyle e no talento Que a humildade vem junto com aquilo Que chama o merecimento Eu sei que você nunca vai passar Que eu faço parceiro, então chamo respeito Serra amada, não flores Se você quiser eu te ganho Faço um fã com três Eu não tenho uma cena, tá com valor Eu não fico na minha te amar Mas não vou fazer esse querer Te ganho aqui na loucura da bala Para o assim, pois assim que nós faz O verso tá ligado Eu não preciso ser muito, eu só preciso honrar meu legado Que eu tô de volta Eu não sou muito, mas sou a Ravena E se eu tiver que pisar em cima de você Pode parar que já não vale a pena Aí família, por ordem de rima, certo? Muito barulho para quem gostou das rimas do Brenos Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas da Ravena Houver o rima de rima希 Provinas, baula, basta funding Mas que assim foi nosso E aí, e aí Batalha do estudantes E essa é nossa gamba O que vocês querem ver? Eu não quis merder Mas que na talha do estudantes E essa é nossa gamba O que vocês querem ver? Eu não sei É que eu tô Só faz um mais um bet com um da quebrada E sem meter a mala, vai chegar na disparada Ele acha que é foda só porque ele tem o ego a mais Mas não prova que é eficaz, não é a chuchu sacaz Manda na vida que cê não entende, o seu cristal é que nunca rei Você não quer conquistar o coração, por isso que seu trabalho não vem Quando você pensa primeiramente, inconscientemente Aí você vai ter uma renda boa futuramente Eu fico minha vida sempre, dando conselhos que eu nem sigo Mas fazendo o meu freestyle, isso aqui é meu abrigo É que tipo assim no passado, várias linhas já aconteceram Falaram que eu era até vagabundo Mas depois eu consegui fazer mais de 500 dias em um só segundo Eu mostrei, eu mostrei que eu não sou mais vagabundo Tipo o fato é um me diminuir, hoje eu sou o cara de explotar todo mundo Se eles não ligam, se ligam, me importam, faço estoque pra mim E pra todo mundo que estuda, se identifica do início ao fim Rima sobre amor é legal, mas irmã não se identifica No pódio, não sou o antigo, onde é que ele fica Também tem o lado, se tem o ombro direito Tem o esquerdo, só que tem o diabo Também tem o Deus, falar no conceito, falar no respeito Cê não entendeu que eu queimo direito Na verdade eu sou Deus e o diabo, o equilíbrio perfeito Tencerão! 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 Penальante de você Sabe o que eu faço entrepreneurs? Agora sua cara já vira defeito Na verdade eu Kabinze em cima, então vira o tapete Turinga Vira o tapete Vira um tapete, onde cê toma que toma um cacete Onde cê toma, cê toma um cacete Calma É dois, calma o quê? Calma, respira E conta até dez pra você Poder chegar no limite Cê falou que manda quinta, cima por segundo Se manda tudo isso, atropela o beat Não atropela o beat, sabe que agora Você foi demente, trum Pode carro, passei, atropelou, MC que tava na frente Ficou Sabe por quê? Eu já lamento pra quem Que eu vou contar até dez, cima até três Dois, um, não, três E lá se foi a vida de um aliado Por causa de uma pessoa que não sabe o quanto é nocivo Dirigir embriagado Entende-se, eu vou arrombar Eu faço aqui o meu presaio E você tem a frente que é o aliado Você que tá embriagada, vou mandar Sem se fuder, então bebe Pro mundo girar em torno de você Faça isso aqui Sabe rimar, não me desespero Mário Vermelho, Alcobumar Ou se fala que eu acho que o mundo gira em torno de mim Você tá de caô Se eu tivesse ação que estimatou Eu tava muito à frente do que eu tô Que fala, louco Que você não entende que eu venho de que Que se eu tivesse tanto mais torto Demorou pra poder ter um preço Como que você quer tá à frente Você não entendeu de improvisação Na vida eu faço um walk Eu tô lá na frente Só tem contra a mão Você entende? Sabe por quê? E mano, eu faço e eu tô sozinho Eu voltei pra andar Pra recuperar tudo que eu perdi no caminho É tipo um walker Tô na minha cara tapa Eu sou do axel Mandei o meu pé Eu sou pro virar Defensão da mata Eu seguro o passo Mas eu não sei sabe Que agora você sabe qual é Tá ligado? Eu te ganho E mano, os velhos É isso, barulho Barulho aí, Caldeirão De verdade, caralho Vou demorar o bagulho Parece que esse bagulho é prátil Parabéns, parabéns Parabéns pro Brelimpa, Ravena Mandaram muito Aí, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Bremos Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Ravena Com boa satisfação Vamos de mão então, Brelim Então levanta uma mão pra quem gostou das rimas do Bremos Aí, vou contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze, quinze Dezesseis Certo? É isso, Brelim Diferentemente, Caldeirão Levanta uma mão de segurança Pra quem gostou das rimas da Ravena Foi evidente no visual, certo E aí, Brelim Eu não entendi o que foi parecido A sua opinião foi, nós respeitamos Tá ligado Vou dar uma hora, Chico Que tem mão mesmo, bagulho É isso, muito barulho pra essa batalha Aí, família De verdade